Direto ao Ponto Olá amigos e amigas do Sistema Diário de Comunicação Hoje no quadro Direto ao Ponto vou falar em causa própria Em causa própria da advocacia de todo o país, de todo o estado da Paraíba e de nossa Cajazeiras A OAB Nacional está realizando nos últimos dias em todos os estados da federação E em especial na Paraíba, durante a última semana e a próxima A blitz das prerrogativas dos advogados Na próxima semana, a partir da segunda-feira, estará na subsessão de Cajazeiras As prerrogativas dos advogados é de fundamental importância para o pleno exercício da advocacia Nós advogados, muitas das vezes, somos confundidos com os delitos que nossos clientes, porventura, cometeram Sendo que, na verdade, nós defendemos a boa garantia da aplicação das leis, das normas constitucionais e garantias individuais Principalmente nós criminalistas, e aí me incluo, pois exerço a advocacia quase que 100% na área criminal Somos, certas vezes, taxados por muitas pessoas que, sem o conhecimento ou sem ter ainda precisado de um advogado na área criminal Confundido com as pessoas que cometem os delitos ou aqueles que, porventura, venham a cometer Nós, advogados, exercemos o munos público Um exercício que, garantido pela Constituição, somos essencial à justiça E aí a OAB acerta em fazer essa blitz de prerrogativas, que estará em Cajazeiras na próxima segunda-feira Para que possamos exercer o nosso direito de trabalhar, o nosso munos público, de forma plena E com os nossos exercícios profissionais garantidos por toda e qualquer instituição Pois também, quando estamos nas delegacias, nos fóruns ou em qualquer repartição Estamos trabalhando, garantindo que a lei seja aplicada de uma maneira correta e dentro dos dítulos legais Eu sou Claudio Anilo Pereira e estou com vocês no Direto ao Ponto Direto ao Ponto